Porque essa é a realidade de muitos pregadores, pregadores, profetas de Deus. E o que eu vou falar aqui talvez seja um pouco polêmico. Mas tem muita gente aí que se diz missionário e apóstolo, que só pede a oração do povo de Deus, que só pede a ajuda do povo de Deus, que é para poder estar viajando de um canto para o outro. Nem plantando igreja é. É só para ministrar por uma hora, uma hora e meia. E no final das contas volta para casa com uma conta bem rochonchudazinha, com uma conta bem gordinha. Enquanto que a igreja muitas vezes está caindo uns pedaços. O templo da congregação precisando de uma reforma. Mas a igreja não se mobiliza para se estruturar, mas faz um sacrifício para trazer aquele homem de Deus ali para ministrar por uma hora, uma hora e meia. Apóstolo Paulo não era assim não, queridos. Apóstolo Paulo não pedia ajuda em oração para poder estar viajando e pregando, tendo condições de luxo para poder pregar. Não, o apóstolo Paulo pedia oração simplesmente para que Deus pudesse, no abrir da sua boca, ter a palavra de Deus e ter confiança ao ministrar a palavra de Deus para fazer o mistério, o mistério do evangelho notório a todos aqueles que ouvissem a palavra. Apóstolo Paulo tinha uma finalidade de pregar, 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 anunciar e fazer conhecidos por todos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida. e ele não cobrava ofertas. Ele não cobrava condições para si, pelo contrário, ele trabalhava de suas próprias mãos, ele se sustentava para não ser pesado às igrejas. Pode ser que depois dessa pandemia muita igreja aprenda, porque eu acredito que o Espírito de pandemia não tinha pregado em canto nenhum. Quero ver se depois da pandemia vão fazer grandes eventos e vão gastar fortunas, 10, 15, 20 mil reais com pregadores. Isso é um absurdo. A palavra de Deus tem que ser levada de forma gratuita. A palavra de Deus tem que ser levada de forma voluntária e deixa de querer inventar desculpa porque tem que manter o ministério, porque tem que se manter e absurdamente no final do mês certos pregadores terminam com um saldo bancário, meus amados irmãos, que certos irmãos que trabalham legitimamente no final do ano, um ano de trabalho deles não corresponde, não corresponde a uma semana de administração de certos obreiros. E eu sei que talvez isso que eu esteja falando para alguns seja algo que venha a escandalizar ou pode ser um ponto um tanto polêmico, mas se Deus me motiva a falar e Ele coloca no meu coração essas palavras, eu as falarei. Elas vão ficar aí no ar, vão alcançar quem há de alcançar e eu creio que há de produzir o efeito necessário ou o propósito do qual sai do coração de Deus para estes corações. Apóstolo Paulo, olhem por mim para que a palavra de Deus me seja dada, para que eu tenha confiança para ministrar a mensagem e fazer notório o mistério do Evangelho a todos aqueles que ouvirem a palavra que saiu de minha boca. Orem por mim para que eu tenha condições de pregar, para que Deus me dê a palavra, para que Deus me encha com a sua palavra. Esse era o pedido de auxílio do Apóstolo Paulo. diferente de muitos hoje. Muito diferente. Muito diferente. Eu fecho aqui essa minha oportunidade de vos trazer uma palavra da parte de Deus.